A Secretaria de Saúde de Cruzeiro do Sul, no interior do estado, confirmou que investiga o primeiro caso suspeito da gripe H1N1 na cidade. A paciente é uma mulher que permanece internada em uma ala isolada do Hospital do Juruá. As doses já estão sendo distribuídas nas unidades básicas de saúde. A vacinação terá início na próxima segunda-feira, dia 18 de abril, com perturação até o dia 20 de maio. A meta de vacinação para Cruzeiro do Sul é de 19 mil doses. Nós estamos ansiosos para iniciar essa vacinação. O nosso público-alvo hoje são as crianças de seis meses a menores de cinco, indígenas, idosos, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, além de pacientes portadores de doenças crônicas. E as doses de vacinação contra a gripe H1N1 chegam em momento oportuno aqui na Secretaria Municipal de Saúde, uma vez que já existe o primeiro caso suspeito da doença aqui no município. Trata-se de uma enfermeira de 27 anos que encontra-se em isolamento no Hospital do Juruá. Pelo que a gente coletou de informações, a paciente vinha fazendo um tratamento para pneumonia, tinha terminado o tratamento há oito dias atrás, mas teve uma recaída. E por se tratar de uma doença respiratória aguda grave, os médicos optaram pelo isolamento da mesma. E agora vamos trabalhar para que a gente... Já foi feita a coleta do material, foi enviado ao LACEN e estamos aguardando ansiosamente o resultado do exame.